Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de ler, então tropa, entrando aqui na minha, o caixote, né bem? Porque isso aqui não é nem um jarvan e nem uma base, né galera? É um caixote, né bem? Como vocês podem ver, eu não consigo aumentar a minha base, né tropa, por causa da base do Platinoscale, galera, que ele fez perto da minha, né galera? E eu não consigo puxar as minhas nove fundações pra poder fazer a parede dupla pra terminar a base, né galera? Ó, eu acho que ele quebrou mais uma parede, tropa. Vou ter que ir lá colocar essa parede de novo. Se ele ficar insistindo em que ficar quebrando pra ele sair, não que tá no servidor, eu vou par esse muro dele inteirinho pra pedra, tropa. Aqui é o servidor Furo, então é rápido, né? Bom, vamos dar liberação, galera, vamos ver se a gente acha alguma base por aí. Tem que ser rápido aqui, galera, porque como é o servidor Furo, então é muito rápido pra você farmar, né tropa. Ó, nasce, nossa, nasce que tô do outro lado do mapa, meu Deus do céu. Ah não, tá perto da minha base, não é muito longe, não. Essas rampas ali, ó, os pratos novos fazem pra poder se matar, galera. Porque se você se matar, você consegue dar liberação de novo. Aqui, galera, uma base aqui, ó. Ah, será que tem alguma coisa aqui? Tá sem cadeado. Menos bom pra não agastar, né tropa? Abriu. Nossa, você virou o gabinete aqui? Ah, os caras tão online, meu Deus do céu. Oi, caramba, buguei tropa, era pra ter pegado as coisas do gabinete? Ah, agora já era, não tem mal o que fazer. Bom, mas eu vou colocar uma cama aqui, galera, e depois eu venho raidar ela. Esses caras tão armados, eles estavam trocando tiro agora há pouco. Vou colocar uma caminha aqui, galera. E aí depois eu venho aqui pra poder terminar de raidar, né. A gente fabricou o gabinete, não era pra fabricar gabinete, não. Olha, e essa base aqui? Tem cara de ser uma base boot, né? Base esquisita, mas deu cheio de porta. Aí, não tem nada dentro, ó. Nem o gabinete parece que não tá aqui. Ah, tá, é dois andar, galera. Tem loot em cima. E de player, né, base boot, não. Bom, o que o cara pensou, galera? Ele colocava a porta embaixo pra não poder não... Ninguém colocar a escada, né, galera? Pra poder subir. Só que ele não pensou, porque aqui, como é um quadradinho pequeno, se você colocar as bombas no meio, você quebra todas as portas. Ah, vamos! Ainda sobrou uma, porque boa. Porque eu não coloquei bem certinho no meio, galera. Se você colocar bem no meio, você quebra tudo. Ah, bamba! Beleza, caiu, ó. Desce tudo pra baixo. Ou desce pra cima também, né, Balen? Platinum! Já desceu pra cima, ó. Platinum! Que isso aí, meu Deus do céu? Vai entrar manutenção de novo, mas não é possível. Bom, mas enfim, vamos lá, né, galera? Peraí, eu tinha visto um boot. Ah, boot não farma pedra, não. Esse é um... O cara tá com farm automático, galera. Quando é assim, foi tomar um banho e deixou no farm automático. Volta aqui, Platinum! Me dá o loot aqui. Platinum! Aí, ó. Boot não farma ferro, ó. Tome. Na testa, Platinum! Respeito ao Alpha, bem. Nossa, tá cheio de loot, ó. No mínimo, deixou o personagem farmando automático. E foi tomar banho. Eu sei lá, foi sair do seu dor e foi fazer alguma coisa, né, tropa? Só que quando voltar, cadê o loot, né, bem? O Alpha já pegou. Muito obrigado pelo loot, Ferdinowski. Bom, e agora, galera, eu vou ir daqui lá na base farmando, né, tropa? Já que eu já tô com o loot mesmo, vou ter que ir pra base andando. Não tem como dar liberação. Então eu vou daqui lá, farmando mais sulfuro, né, tropa? Então você nunca vai chegar na base de mão vazias, tá? Aí, galera, chegando aqui na base já, ó. Vim farmando um pouco mais de sulfuro. Farmei um pouquinho de ferro já também. Vou tirar um printzinho aqui, né, bem? Vou nem colocar cadeado aqui agora, galera, porque não compensa. Não sei se eu vou ter, se eu vou poder fazer a base aqui. Porque se os platinoses não quitarem o servidor, eu vou ter que fazer a base em outro lugar, galera. Não vai ter o que fazer. Já tem mais 536 que foi queimado. Então é uma forja de ferro que eu tenho que deixar. E outras duas forjas ali de fora tá queimando madeira, né? Queimando carvão. Agora eu vou dar uma olhadinha aí no muro, galera, ver se o cara... Aqui, tropa, o cara quitou do servidor, ó. Olha só. Nossa, tava começando a sumir o luxo. Nossa, você não vem aqui agora, galera. Agora, agora eu já ia perder todo o luxo dele, ó. Acho que ele olhou no report, ficou, não tava no report e quitou o servidor. Quer dizer, quebrou as coisas, né, e... Só que ele quebrou a base, não... Deu bobeira, tropa. Quando você for fazer isso aqui, tropa, e alguém fazer muro na sua base, ó. Você quebra o luxo da sua base, mas você não quebra a parede, tropa. Porque se você quebrar a parede, o cara pode chegar na hora e pegar o luxo, igual aconteceu aqui, ó. Esse cara saiu do servidor com muita raiva. Só que saiu do servidor com muita raiva e me deu o luxo dele. Então sai, servidor. Beleza, só que não quebra a parede da sua base. Só abre a porta e sai. Ou dá liberação, sei lá. E quebra os baús da sua base, né? Quebra todo o luxo. E deixa o luxo dentro da base. E se eu quiser pegar, eu tenho que raidar. Agora que o Platinum é teu bobeira, né, tropa? E lembrando que se você quebrar uma parede, você não consegue colocar de volta, tá? Por causa do muro que tem em volta. Na verdade, galera, você não consegue nem sequer mudar uma mesa de lugar. Você não consegue nem mudar um rastreador de lugar. Você não consegue fazer nada, tropa, quando tem um muro afim, ó. A única coisa que você pode fazer é mudar a sua base de lugar. Ou o que tá do servidor, né? Bem, entrar em outro servidor. Resumindo, né, galera. Você tem a sua base, mas você... Você tem a sua base, mas não tem a sua base ao mesmo tempo, né? Porque a base é e não é sua ao mesmo tempo. Dá um quadradinho aqui. No mínimo que o cara faz isso aqui, eu vou poder guardar a luz, tropa. Ó o Platinum dormindo aqui, ó. Platinum! Ó a sonequinha! Tá dormindo o Platinum novas. Que bom, mas vamos raidar, né, galera? Vamos raidar então, né, galera? E vamos ver se a gente tem que pegar a luz, né? Aba! Nós estamos nos travadinhos, né, tropa? Eu tô falando meio rápido demais, eu acho. Eu acho, tenho certeza. Não sei quem foi. Ixi, não tem loot não, meu Deus do céu. Tomara que no gabinete tenha alguma coisa. Nem baú não tem, eu nem esqueci de olhar se tinha baú, né? Mas ele se fechou pra guardar isso daqui, meu Deus do céu. Ah, 72 de combustível. Madeira, vamos fabricar mais fogueirinha. Tome, na testa. Platinum respeito ao alfa, bem. Lembrando, né, galera? Hoje é sexta-feira, bem. Já começa desejando aquele ótimo final de semana pra você. Pra toda a sua família, pros seus amigos, bem. E eu desejo pra você, Platinovus, que saia desse jogo, Platinovus, que vai se divertir, bem. Saia dessa porcaria do jogo. Galera, olha isso aqui. Essa base, galera, é idêntica àquela mão que eu trouxe pra você no vídeo do servidor passado, ó. A mesma base do outro servidor, galera. E outra, no mesmo lugar, né? Será que é do mesmo dono? Ah, não. Essa é a parede dupla, tropa. Agora que eu vi. Aquela não era a parede dupla, né? Essa aqui é. Muito bem feita essa base, viu? Gostei. Vamos colocar uma cama aqui, né, galera? Vamos começar a raidar, então, né, bem. Aparentemente tá de pedra ali, né? A gente raid a parede de pedra e pega as forjas do cara, né? E aí depois a gente vê se tem mais alguma coisa que dá pra pegar o loot, alguma coisa. Vamos colocar logo essa cama aqui, tropa. Parece que o cara tá upando a base ali, galera. Tô escutando barulho de... Parede upando. Aí, tropa upou mesmo, ó. Ah, cara, agora já era. Tá, mas o cara não tava aqui. Ou ele tava ali dentro quietinho, né, galera? Ele já tava... Tinha me visto e ficou lá dentro quieto. Aí, espera você começar a colocar a... Ah, banana! Aí, o cara espera você colocar a bomba, galera. Quando você começa a colocar a bomba... Olha lá, ele vem ele, ó. Vou esperar ele chegar bem pertinho, e aí eu coloco a bomba. Ah, banana! Vai lá perto. Não, não sai de perto, não. Lá, tira. E essa base aqui, meu Deus? Será que é uma base... Essa aqui parece uma base boot. Ixi, tá trancado aqui dentro. Não, mas não é base boot, não. Base boot não é... Não tem trancado, assim. Então, vamos começar a raidar, então, galera. Vamos procurar lúcio. O negócio é procurar lúcio. Ah, mano! E era uma... Nossa senhora! Quebrou a metade da base do Platinovski. Para fabricar do bom que eu colocar aqui na porta. Tô com preguiça de quebrar a porta, galera. E também não quero quebrar meu cutelo, né? E não quero fabricar bastão também. Eu tô na preguiça, Platinovski. Hoje é sexta-feira, bem. Ah, vamos! Platino! Ah, quebrou esse cara também. Será que o Gabinete tá lá em cima? Se estiver lá em cima, eu vou colocar a bomba bem aqui no meio e quebra tudo. Vai tudo pra baixo. Ah, tem uma porta aqui, ó. Ai, caramba, o Gabinete aqui, ó. Ah, vamos! E Platino! Essa base é minha, bem. Era uma vez a base do Platinovski. Falta uma bomba ainda. Beleza, foi. Calma, não é fogueirinha. Eu quero colocar o Gabinete aí, ó. Pronto. Só o Ipá logo. Se tiver loot lá em cima, já desce tudo. Ah, agora falei certo. Desce tudo. Não falei desce pra baixo. Ó, o personagem dormindo ali em cima. É base de iniciante, galera. Provavelmente não vai ter loot, não. Porque é iniciante do jogo, né, galera? Não é iniciante do servidor. Porque a pessoa, talvez, não sabe o que tem que farmar. Pra que serve o farm. Pra que serve as coisas. Então ele vai aprendendo devagarzinho, né, galera? Então, geralmente, você não acha loot com essas pessoas. É, ó. Pouco loot, ó. Um meia-meia de... Nossa, tô cansado de ver esse número meia-meia já, tropa. Beleza. Se você vai trocar tiro, se você tá com 700 balas na mochila, tropa. Você vai trocar tiro com alguém. Se você olha na mochila, meia-meia. Vamos dar liberação, galera. Nem compensa levar esse loot embora, não. Ih, galera, olha lá. Caiu um drop em frente à base. Ah, vou ir pra lá, tropa. Vou lá gravar o PVP do drop. E já vou ficar sabendo se tem hack também no servidor, né, tropa? Vamos ver, já aqui não tem base nenhuma, né? A gente também sempre tá cheio de base aqui, ó. Ó, tem alguém no report. Mas parece que mexe não tem ninguém. Bom, galera, mas o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Continua amanhã. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. E foi... Ah, tinha respeito alfabet.